Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer esses lindos quadradinhos que nós podemos utilizar em vários tipos de trabalho. Eu vou usar sobras do fio amigurumi. Então para começar eu vou fazer aquele anel mágico que dá uma volta na linha, no nosso dedo e começo aqui a fazer a correntinha. Então eu vou fazer três correntinhas, duas, três e vou começar a fazer pontos altos. Eu preciso de dezesseis pontos altos. Então as três primeiras correntinhas já são o nosso primeiro ponto. Dois, três. E vou fazendo até obter dezesseis pontos. Aqui eu já fiz os dezesseis pontos, então nós pegamos aquele fio que ficou, vamos puxar para fechar o círculo. Desse jeito. Puxar bem. E agora eu fecho o círculo Prendendo lá na primeira correntinha. Aqui eu já vou arrematar e cortar o fio. Para trabalhar agora com outra cor. Nessa carreira, eu vou fazer o seguinte. Vou começar aqui onde eu terminei, em cima das correntinhas. E já vou escondendo o fio de baixo. Então faço as três correntinhas para iniciar. E eu vou trabalhar dois pontos altos em cada ponto de base. Tiro apenas duas laçadas da agulha. No próximo ponto, do mesmo jeito. Faço dois pontos altos juntos, tiro duas laçadas e depois tiro as laçadas que restaram. Faço duas correntes. Então vamos lá de novo. Um ponto alto, tiro duas. Outro ponto alto junto, tiro duas laçadas. No próximo ponto, tiro duas laçadas, mais um ponto junto, duas laçadas. E agora todas as laçadas que ficaram. Encerro com a corrente e faço mais duas correntinhas. Então vamos de novo. Próximo ponto. Um ponto alto, tiro duas laçadas, mais um ponto alto junto, tiro duas laçadas. No próximo ponto, faço de novo. Um ponto, tiro duas laçadas, mais um ponto, tiro duas laçadas. E agora tiro todas as que ficaram na agulha. Fecho com uma corrente e faço mais duas correntinhas. Então vai ficando assim os blocos de pontos altos. Ponto alto, ponto alto junto. No próximo ponto, ponto alto, outro ponto alto junto. Tiro as duas laçadas e agora todas as que ficaram. Duas correntinhas e começo novamente a sequência. E eu vou fazer isso por toda a volta do nosso círculo. Cheguei aqui no final. Faço as duas correntes. E vou fechar lá no topo do ponto alto que nós começamos. Agora, a próxima carreira. Eu vou trabalhar com o mesmo fio. Nas correntinhas... Nas correntinhas... Nas correntinhas eu vou começar. Vou ter cinco pontos nessas correntinhas. Um ponto baixo. Três pontos altos. Um. Dois. E três. E mais um ponto baixo. Vai ficar as nossas pétalas da nossa flor. Na próxima corrente faço um ponto baixo. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Um ponto baixo. Vai ficando dessa forma. Então, vamos lá de novo. Um. Cheguei aqui no final do trabalho. Então, é. Um ponto baixo. Três pontos altos. E mais um ponto baixo. E vou fechar aqui a carreira. Vou cortar o fio. E vamos começar a nossa próxima carreira. Eu vou começar aqui no cantinho onde nós terminamos. Onde nós fechamos a carreira. Eu vou começar com as três correntes. Mais um ponto alto. Vamos ficar com dois. Três correntes. E vamos fazer mais dois pontos altos aqui juntos. Nós vamos ficar com um bloquinho de quatro pontos. Dois pontos altos. Três correntes. Dois pontos altos. Três correntes. Aí, agora eu faço. Três correntes. Pulo uma das pétalas. E vou ali. Entre elas. Entre uma e outra. E prendo com um ponto baixo. Pulo mais uma. Na próxima emenda. Faço de novo. Dois pontos altos. Três correntes. Dois pontos altos. Faço mais três pontos altos. Faço mais três pontos altos. Três correntes. Vou lá na emenda. Prendo com um ponto baixo. Três correntes. Pulo a pétala. Vou na emenda. E faço de novo. Dois pontos altos. Três correntes. Dois pontos altos. Faço três correntes. Naquele espaço entre as pétalas. Prendo com um ponto baixo. Novamente. Faço mais três correntes. E vou lá de novo fazer os quatro pontos altos. Dois pontos. Três correntes. Dois pontos. Três correntes. Um ponto baixo. Três correntes. E encerro o trabalho ali na última correntinha do primeiro ponto que nós fizemos. Três correntes. Vou cortar o fio. Arrematar. E já está tomando forma o nosso quadradinho. Aqui as nossas pétalas. Como ficaram. Olha. E agora vou trabalhar com esse fio branco. Então vou começar ali no cantinho. Em um dos cantos. Fazendo. Três correntes. E mais quatro pontos altos. Vamos ficar num total de cinco pontos altos em cada canto. Desse jeito. Entre os dois pontos de baixo. Eu faço mais um ponto alto. Nesse espaço das três correntinhas. Faço quatro pontos altos. Pulo ali o ponto baixo. E na correntinha do lado. Faço mais quatro pontos altos. Entre os pontos altos do canto. Faço um ponto alto. E dentro da correntinha faço cinco pontos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Entre os pontos, um ponto alto. E começo a sequência novamente. Quatro pontos altos nas correntinhas. Na próxima correntinha, mais quatro pontos altos. Um ponto alto aqui entre os pontos altos de baixo. E no canto, nas correntinhas, cinco pontos altos. Um ponto alto aqui entre os pontos altos de baixo. E vamos lá novamente. Quatro pontos altos. E vamos fazer dessa forma até o final. Aqui já fiz toda a volta. Então, inserro com um ponto alto aqui entre os pontos altos de baixo. E fecho o trabalho no primeiro ponto. Vou cortar aqui o fio. Fazer o arremate. E está pronto o nosso quadradinho. Esse tipo de quadradinho nós podemos usar em vários tipos de trabalho. Então, é isso, pessoal. Aqui eu já tenho alguns prontos. E logo nós vamos mostrar um trabalho lindo montado com esses quadradinhos. Até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?